E na cidade do Rio, olha só, a população total com segunda dose ou a dose única já chega a 76,8%. Mas a prefeitura diz que esse percentual, claro, tem que aumentar. São cerca de 540 mil pessoas que estão em uma cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está em uma cidade de São Paulo, em uma cidade de São Paulo, em uma cidade de São Paulo. São Paulo, em uma cidade de São Paulo.